O Selick Stavis foi dar uma volta no centro da capital e encontrou um movimento assim bem inusitado. Ele fez aquela gravação curiosa que nós já mostramos duas vezes e agora vem o conteúdo completo. Ele aprontando com o Alex Fernandes no centro de Floripa. Vai vendo. Centro da cidade, Polito. Centrão mesmo. Daquele jeito que a gente está acostumado a ver. Muvucado. Gente para lá, gente para cá. E aí volta e meia nas esquinas, você acaba encontrando alguém, fazendo alguma estripulia, aprontando alguma. Agora igual a turma que a gente encontrou aqui nesse cruzamento, estava difícil de ver. Olha só o que essa turma está aprontando. Não é um passeio pelo calçadão. É uma surpresa das boas para quem está batendo pernas por aí. E a emoção, o seu coração. Quanta alegria no ar, hein? Tão incomum no dia a dia. Muita gente ao ver essa turma deve ter dito baixinho, tá de doido. Mas não, isso só tem cara de loucura. Estão fazendo maluquice no centro, distraindo a população. Ah não, eu não considero maluquice. É arte, pô. Palhaço é arte, pô. Sim, arte com sentidos. Um deles é alegrar. E como funciona. Né, Margot? Hoje está bom para gravar aqui, né? Está bem bom. O que você achou? Está continuando gravando, não tem problema nenhum. Adorei. Gostou? Ih, gostou da TV. Eita nóis, que show isso aqui, a céu aberto. Está divertido o passeio dessa turma que normalmente frequenta hospitais para deixar mais leve o ambiente de pessoas em tratamento. Eles são os agentes do riso, dessa vez nas ruas. Pode registrar o momento? Nós queremos tirar uma foto aqui com vocês. Com vocês não, com eles, né? Com eles. Nós falamos de cidade de livramento. É? Temos aqui conhecendo a cidade. É? Aí quer tirar uma foto? Que cachorro desse povo louco? Ah, maravilhoso, maravilhoso. É um povo louco na rua? Não, mas é um povo maravilhoso. Povo que anima a galera, muito lindo. Estamos juntos nessa, para se divertir e para absorver mensagens. Por exemplo, a de varrer o medo. No ponto máximo da apresentação, eis que surge a brincadeira do abismo. Quem está ao redor é convidado a participar? De repente, eles começaram a sair para o lado e puxar, vem aqui, vem aqui, chamando todo mundo para fazer parte do espetáculo. Está se preparando? Estou me preparando. Ai, caramba, mas que queda é essa? Como é que vai acontecer? Então, pelo que eu entendi, eu basicamente vou fazer que nem a menina acabou de demonstrar ali. Cai. Cai. E você falou o que no chão aqui? Passar do chão, eu não vou, então está tudo certo. A instrução é para subir na escada do abismo e lá do alto, descobrir o poder que cada um tem de se livrar dos tormentos criados na mente. Foi o que a Paula, ou a Malagueta, explicou para a gente. O abismo é um momento mágico que a gente criou, que todos nós juntos podemos criar, que é superar o medo e poder voar de forma simples, confiando no outro com muito amor e carinho. Todos nós criamos um abismo? O abismo é construído por todos nós, mas nós também temos o poder de voar nesse abismo. Vamos! Ai, foi lindo! Ai, eu amei! Vai de novo? Obrigada! Ai, de novo? Eu iria de novo! Pode até ir de novo, Juliana, mas entra na fila, que agora é minha vez. Obrigado. É o abismo? Vamos então ao abismo, encontrar caminhos para vencer os medos. Muito legal! Curti a mensagem, viu? Foi um belo voo! Foi um belo voo! Gostei! Meio segundo que é uma loucura! Ah, sério? Estou aparecendo aqui há um pouquinho. Caramba! Que show! A gente chegou lá, quer ver, está curiosa! Sou eu aqui, ó! E funciona mesmo, né, Armanito? Esse é o abismo. Nós estamos dando a oportunidade das pessoas aqui no centro se liberarem, gritarem o que elas quiserem para o universo e voar de uma escada direto para o colo de pessoas seguras de si. E esse é o momento da pessoa demonstrar a sua própria segurança e sua própria liberdade, gritando aqui no centro. Legal! Pode escrever aí no celular. Divertido ao extremo, né, dona? Estou achando muito interessante, assim, porque palhaço sempre traz alegria para a gente, né? É isso que a gente precisa de muita palhaçada, alegria, perseverança, esperança, né? Valeu o recado! Vamos em frente, varrendo o medo, que muitas vezes atrapalha a nossa caminhada. Seguir o seu coração!